Pegando o gancho aí do homem, vamos voltar um pouquinho no tempo ali, na época dos Espartas ali, daqueles homens que lideravam exércitos e tudo mais. Se naquela época não tinha Instagram nem WhatsApp nem nada, se vaza um documento falando que aquele cara tinha medo de barata ou que ele gostava de homem, a reputação daquele cara ia pro saco. Então ele não podia expressar suas fraquezas pra não ser visto como menos homem. O homem quando tá crescendo ali, tipo, menino, ele vai lá e chuta a quina da mesa com o dedo e começa a chorar. O pai, cala a boca, menino! A menina faz a mesma coisa, o pai, o que aconteceu com a minha princesinha? Então o homem já é podado pra expressar os seus sentimentos desde muito novo. Então ele não desenvolve essa comunicação de expressar os seus sentimentos de forma verbal. Então tudo que é visto como menos homem, ele deixa pra depois. Tanto que se a mulher for demitida do emprego e tudo mais, o caminho do trabalho pra casa é avassalador. Ela chega em casa, ela chora, eu fui demitida, meu amor, o que que eu faço? Pé de colo. O cara, ele é demitido também, o caminho é tão ruim quanto o da mulher. Ele chega em casa, ele não vai falar, amor, me dá colo. Ele vai fumar o cigarro dele, vai beber o uísque dele, vai ficar no quarto e a mulher, o que que foi? Não, nada, nada, ele tá tentando resolver internamente, porque ele não quer parecer ser um fracassado, porque ele foi demitido. Então o homem não sabe expressar os seus sentimentos de forma verbal. E muitos, quando pedem colo ou choram, talvez foram julgados. Talvez por esse motivo eles são mais... Nossa, eu falo eles como se não fossem. Talvez por esse motivo nós somos mais retraídos, né? É isso realmente que tu falou, é muito verdade. Porque eu acho que ali falando na masculinidade, né? O homem desde muito cedo ali, ai, não pode chorar, que você chora, é isso. Eu passeio por isso, né? Aí quando chega ali naquela parte de militar, sabe? Que é obrigado a ter que ir. E acaba ficando uma coisa assim, ogra, sabe? E aí não consegue expor pra fora os sentimentos, né? Eu tive muito isso no meu relacionamento, no início. Porque eu falava, o que foi? Conta pra mim, fala pra mim o que tu tá sentindo. Nem sabia falar. Aí, ah, não, nada. Aí eu, tá, então tu não tá ainda achando as palavras pra me dizer. E talvez tu ache que o que tu for falar vai me magoar. Então é melhor tu ficar quieto. Quando tu tiver as palavras boas pra me falar, o que tu tá sentindo, tu vem e fala. Mas nunca falava, né? Porque eles não falam. E outra coisa. Pessoas que se fazem de forte o tempo todo, o mundo nunca vai perceber que você precisa de ajuda. Ah, é muito. Não vai crescer, né? Não vai evoluir. É muito verdade. Não vai ter um desenvolvimento bom. Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo. Ótimo. Então pra ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL